O sexto filme do meu objetivo pessoal desse ano, que eu já falei aqui algumas vezes, mas continuo falando, que é assistir pelo menos um filme por semana até o final do ano, pelo menos contabilizando aí 52 filmes no ano, filmes que eu nunca tenha visto. E o sexto filme foi Como Treinar o Seu Dragão, que eu assisti em fevereiro. O primeiro. O filme é de 2010, é uma animação, foi até receber uma indicação ao Oscar de melhor animação. E não é definitivamente o tipo de filme que eu gosto, né? Eu acho esses filmes de animação muito lentos, assim como eu falei do Ali, eu acho que deveria ser mais rápido, mais enérgico, mas não aconteceu. Então eu assisti ao filme assim mesmo, né? Porque eu sempre concluo aquilo que eu me proponho fazer, quando o assunto pelo menos é livro, literatura, por aí vai, e filmes, etc. Por sinal, é baseado num livro, eu não sabia disso, fui pesquisar depois e fiquei sabendo. E eu achei dois pontos interessantes nesse filme que eu acho que vale a pena ressaltar. Porque até mesmo quando a obra não é aquela obra que você particularmente gosta, mas é sempre bom você buscar ali a moral da história, né? Alguma coisa que pelo menos acrescente pra você. Eu como pedagoga, né, educadora, é engraçado que a minha experiência como aluna foi vendo turma de criança especial. E era uma turma separada que tinha aqueles 5, 6 alunos ali especiais e tinha a tia daquela turma de alunos especiais. Quando eu cheguei na faculdade, já era em 2005, isso nos anos 90, né, que eu via isso na rede pública de ensino do Rio de Janeiro. Quando eu cheguei na faculdade em 2005, eu comecei a estudar sobre educação inclusiva e aí o formato já era outro, já se dizia assim, a criança tem que ser incluída. Ela não pode ter uma turma de crianças especiais isolada de todo mundo. A criança tem que estar dentro dessa turma com essas outras crianças ditas normais, né? E por que eu tô falando isso? Porque no filme nós temos lá o dragão lá, né, que fica manco lá. E também temos o menino que no final, que é o adolescente lá, que também sofre uma deficiência. E é interessante, assim, porque você já coloca pras crianças, né, que basicamente é o público alto, pelo menos eu só conheço basicamente crianças que curtam esse filme, né? Tem sempre um outro adulto meio poser aí que diz que gosta. Aliás, quem me indicou foi o meu marido, então, né? É, mas as crianças gostam e é bom, né? Eu já tenho essa lição, assim, desde cedo pra elas de... É que eu ouvi um barulho aí eu acabei me perdendo um pouco. De que a criança, né, de que o outro, né, o coleguinho, o que quer que seja, que tenha uma condição física diferenciada, que ele deva ser, sim, incluído, né, na turma, incluído na comunidade, na sociedade e não apartado. Ah, lembrei, são três pontos. Esse é o primeiro. O segundo ponto é muito interessante, é sobre a questão profissional. Por que profissional? Porque nós vemos ali que aquele menino, ele queria fazer algo, que era o que o pai, né, dele fazia, todo mundo fazia, mas todo mundo achava que ele era fraco, que ele não era capaz. Então, fica aquela situação ali meio perdida. E nós vemos que ele acaba indo por outro caminho, porque é a questão de você analisar de verdade qual é a... Não é vocação, né, mas qual é a disposição, né, a predisposição de um adolescente, de uma criança pra uma determinada área. É interessante isso pra mim, porque eu escolhi a minha carreira com 16 anos. Com 16 anos eu prestei vestibular, passei de primeira e já fui e cursei a faculdade. E quando terminei a faculdade veio uma série de fatores, assim, em um pouco mais de um ano, aliás, menos de um ano que eu tinha concluído, menos de um ano que eu tinha concluído, eu viria e falei assim, não, não quero, não quero exercer isso, não quero trabalhar nessa área. E uma amiga minha até falou, nossa, eu não acredito que você quer fazer outra graduação, você vai ter disposição pra fazer outra graduação. Eu falei, tudo bem, eu vou terminar antes dos 30, então eu vou fazer sim. E fui pro direito, né, uma carreira completamente diferente da pedagogia. Eu sou muito grata, eu sou muito feliz por ter feito pedagogia. Tem coisas que eu uso no meu dia a dia, na área de educação. Aliás, muito da minha forma de ver o mundo foi graças a essa minha primeira graduação da UES. Mas eu tive essa mudança, né, de carreira. Mas por que isso? Porque, infelizmente, muitas vezes a gente tem que decidir tão jovem, né, o que que a gente vai fazer pra nossa vida, né, como que a gente vai se portar os riscos aos quais a gente vai se expor e não tem maturidade pra analisar isso. Então, esse ponto eu acho interessante porque seria bom que as famílias analisassem, né, que deve ser conversado, deve ser respeitado no adolescente, deve ser estimulado ao adolescente, a criança ali também, mas é o adolescente, que ele venha desenvolver, né, a competência, a habilidade dele dentro daquilo que, para o que ele tem mais aptidão e não aquilo que tá todo mundo ao redor dele fazendo. Eu até brinco muito, assim, né, eu falo, só existem três profissões, advogado, médico e engenheiro, que é uma baboseira, meu marido é de TI. Mas eu brinco muito sobre isso, mas por quê? Porque acaba que é isso que a gente reproduz pras nossas crianças, né, e aí um ou outro que fica dizendo que quer ser jogador de futebol, uma menina que quer ser modelo, a família já fica ali naquela profissão, então eu achei muito interessante esse ponto ser trazido. E por fim, terceiro e último ponto, é a questão do porquê que os dragões faziam aquilo, e porquê que aquela aldeia, aquela tribo, aquela comunidade lá tinha que lutar contra dragões, e é interessante porque trouxe um outro olhar, né, o olhar da situação dos dragões, que o que a gente pode trazer pra nossa vida, né, a gente brinca muito com essa situação de matar um leão por dia, ali era matando um dragão por noite, mas a questão é, a gente muitas vezes luta coisas, contra coisas, né, e por coisas também, que não faz o menor sentido. Coisas que não estão contra a gente, ou pelo menos não deliberadamente contra a gente, a gente nem sabe exatamente contra o que tá lutando, por que tá lutando, a gente cresce sabendo que tem que ser assim, e o que acontece, o outro lado às vezes está numa situação de estar corrigido, né, Eu vejo muito isso interessante nessa nova reforma trabalhista, e essas situações, né, de emprego, então de um lado tá o empregado numa situação cada vez mais vulnerável, e do outro lado tá o empregador numa situação de crise também, numa condição cada vez mais vulnerável, e tá, como eu sou marxista, tá um lutando contra o outro, mas na verdade ainda há um sistema, eu tô num esquema maior do que tudo isso, e que tá ali, né, mexendo os pauzinhos, e tá deixando a situação muito pior, e que no filme acaba sendo retratado por um monstro lá, que acabava, manipulando e mandando em todos os dragões, então eu acho muito interessante essa questão de mostrar que a gente tem que olhar o outro lado da coisa, olhar a fundo, né, saber o porquê daquilo do qual a gente tá sendo contra, né, daquilo que a gente tá lutando, né, e por que às vezes a gente pode descobrir que o nosso inimigo, na verdade é o nosso aliado, e a gente tá perdendo tempo lutando contra ele, então, foi essa, né, foram essas as observações e minhas percepções de um filme que eu não gostei, imagina se eu tivesse gostado, então valeu muito a pena ter assistido, eu recomendo pra quem quiser assistir, e fica aqui o meu registro.